Olá alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula 56 falando sobre o Windows 10 e nessa aula nós vamos conversar sobre como compartilhar uma impressora que está conectada aqui no meu computador e eu gostaria de compartilhar para que os outros computadores da rede que eu faço parte possam acessar essa impressora e enviar os seus trabalhos de impressão para impressora conectada aqui no meu computador, mas usando o computador deles. Então vamos ver como é que a gente faz aqui no Windows 10 de uma maneira bem fácil o compartilhamento da impressora. Olha só comigo, claro, o primeiro usuário instalou lá o driver da impressora, a impressora está funcionando aqui no meu computador local. Então esse é o primeiro princípio, essa impressora conectada aqui no meu computador e funcionando de forma adequada. Agora eu vou clicar aqui no botão iniciar, abre-se o menu iniciar, eu vou clicar na rodinha dentada que é o chamado botão configurações, aí ele abre as categorias de configurações, eu vou escolher essa opção chamada dispositivos. Quando eu clico aqui em dispositivos, aparecem vários tipos de dispositivos, entre eles aparece aqui impressoras e scanners. Então eu clico em impressoras e scanners, escolho aquela impressora que eu desejo compartilhar, no caso aqui eu vou compartilhar essa impressora Epson L355 e aí quando eu clico ele abre um botão chamado gerenciar, porque aqui eu vou gerenciar as configurações dessa impressora. Poderia abrir a fila de impressão, poderia até remover essa impressora, mas no caso eu quero gerenciar ela. Então eu vou clicar em gerenciar e ali nas opções que se abrem, eu vou clicar em propriedades da impressora. Quando eu clico em propriedades da impressora, abre a caixa de diálogo que tem aqui a chamada guia compartilhamento. E aí eu vou marcar a opção que diz compartilhar essa impressora e vou dar um nome para essa impressora ou deixar o nome que ele já definiu ali, que é o nome oficial da própria impressora. E aí pronto, basta clicar em OK ou aplicar, que agora essa impressora está compartilhada para a rede que eu faço parte. Isso quer dizer que os outros computadores aqui dessa minha rede local, desde que eles tenham permissão de acesso, que eu tenha dado permissões e compartilhado essa impressora, eles podem agora enviar o documento impresso deles para a impressora que está conectada aqui no meu computador. Sabendo de todas essas historinhas, agora então vamos para a resolução de uma questão sobre esse assunto. Acompanha comigo o que diz essa. Uma impressora instalada em um computador com Windows 10, que é o caso que acabamos de ver. Letra A. Pode ser compartilhada para que outros computadores conectados à mesma rede local a utilizem? Perfeito, já é a resposta certa. Inclusive eu mostrei o passo a passo de como compartilhar essa minha impressora para que outros computadores conectados nessa mesma rede local utilizem a minha impressora. A letra B dizia. Não pode ser compartilhada, mas funciona como impressora local. Pode sim, pode ser compartilhada. Letra C. Pode ser compartilhada, mas o recurso de impressão frente e verso não funciona. Errado, porque a questão de ter ou não recurso frente e verso depende de cada impressora e não do compartilhamento. Se a minha impressora, que eu acabei de compartilhar, tem recursos de impressão frente e verso, quem for acessar de um outro computador e enviar trabalhos de impressão para a minha impressora, vai poder usar tranquilamente a opção frente e verso, desde que ela tenha esse recurso. A letra D. Não pode ser compartilhada se conectada à porta USB. Errado, aquela impressora que eu acabei de mostrar, que eu compartilhei, ela está conectada numa porta USB do meu computador. Letra E. Pode ser compartilhada apenas utilizando a rede proprietária da Microsoft NetBui. Errado, pessoal. NetBui é de fato uma interface de rede para gerenciar redes locais. E também esse tipo de interface permite compartilhamento de impressoras. Mas por que está errado a letra E? Porque ele diz, pode ser compartilhado apenas utilizando a rede proprietária da Microsoft NetBui. Errado, pode também ser compartilhada, mas não apenas, mesmo sem usar um padrão de rede mais detalhado para compartilhamento em ambiente corporativo ou mais controlado. Vamos supor, no meu caso, que eu fiz o passo a passo aqui, meu Windows 10, simples, entrei nas configurações, acessei lá as propriedades da impressora e pedi para compartilhar. E agora os outros computadores dessa rede podem usar essa impressora, sem precisar recursos adicionais sofisticados. Embora existam recursos para uso corporativo que permitem uma eficiência maior. Mas, não posso dizer que é somente ou apenas utilizando uma determinada rede como a rede NetBui. Isso que deixou errado. Então, resposta de fato aqui para a questão, nossa letra A de América, sem dúvida nenhuma. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e não esquece também de enviar comentários dizendo o que está achando das nossas aulas. Valeu, então. Grande abraço. Até a próxima aula e bons estudos.